hoje vou estar ensinando vocês fazer essa deliciosa farofa muito gostosa e você que caiu aqui de paraquedas se inscreva deixe seu like e ativa o sininho para que o youtube está sempre enviando a vocês meus vídeos de receitas e também compartilhe com seus amigos se vocês gostarem vamos lá para essa receitinha e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.